E nós teremos também, aqui, olha bem, a questão da Mamonas Cover, né? Mamonas Assina Cover. É verdade, né? Muito legal. Onde a Brasília Amarela, a famosa Brasília Amarela, estará à disposição no Jardim Tranquilidade, né? Olha o que lindo. Então, olha bem, já é um projeto onde nós assinamos um documento também com o nosso prefeito, o prefeito Gude, para o cinema. Vai ter, né, o Tiago? É, exatamente. É um filme, né? É uma longa metragem da história dos cinco meninos de Guarulhos aí, que levaram o nome da cidade para todos os cantos do país e, com certeza, para fora do país também, dos Mamonas Assina, e que vai narrar a biografia dos meninos. E nós acolhemos o projeto. Muito legal. Isso, é um projeto também que não vai onerar a prefeitura, mas nós entraremos como parceiros, facilitando, desburocratizando dentro dos trâmites legais os espaços. É um filme que tem muito forte aí com a Globo Filmes e a Europa Filmes. O Drica, não querendo interromper, não tem um peixe a interromper, eu posso fazer a pergunta? Pode, 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 pode. A Jéssica Caroline, ela está perguntando para o Altamir, Altamir mesmo, Adalmir. Eu, Tiago, soube o movimento de alguns artistas da cidade que, pelo fato de não ter ajuda de custo, eles não participarão da virada cultural. Como a Secretaria da Cultura lidou com isso? Eu acho que de uma forma muito tranquila, democrática, eu acho que a grande maioria das reivindicações ali são legítimas, justas. Por exemplo, a questão do cachê. Evidentemente que eles tratam de uma situação importante no momento, dentro de um contexto em que a cidade não tem recurso próprio para custear esse cachê, que é justo, legítimo e a gente tem consciência disso. Evidentemente que dentro de algumas, de todo o movimento, tem sempre algumas considerações que são meramente políticas, politiqueiras, como a gente costuma dizer. Mas o mote original da questão que eles tratam é muito justo e nós estamos trabalhando para atender essa demanda dos artistas. Respeitamos, respeitamos muito, de uma forma democrática. Eu acho que o caminho é esse aí. Aliás, até convido, convido a todos, toda a classe artística, aqueles que tiverem dúvida de alguma coisa, nos procurem. Nós estamos recebendo todo mundo na cultura. Agora, evidentemente, né, secretário, que não dá para ser imediatista, porque levaram 16 anos para destruir a cidade, não vai ser em 4 meses que a gente vai reconstruir a cidade. Ou seja, vocês já conseguiram trazer a virada, né? Exatamente, exatamente. A próxima, de repente, dá tempo de pensar em cachês, em pensar por mais tempo. Mas o importante é já ter a virada aqui. Estruturar, estruturar. Até porque um projeto que não estava na pauta, que quando nós assumimos um governo, a gente pega a lei orçamentária anual, que o último governo deixou para a gente. E como esse projeto não existia na cidade, não tinha luta orçamentária para ele, evidentemente. É importante ele entrar no calendário da cidade e daí em mais a gente começa a trabalhar em cima de cachês. Já faz parte do calendário anual da cultura. Maravilha. Ele vai continuar, né? Sem dúvida. É uma coisa que amanhã... Não, com certeza. É o início, é o início de grandes projetos na cidade. E uma coisa, que ele é bem, que está acontecendo, que está rompendo essas barreiras, é o diálogo. O diálogo está quebrando muitas barreiras, como foi dito, né? Então nós estamos dialogando com o governo do estado, dialogando a nível nacional, onde alguns projetos, em parceria também com o Ministério da Cultura, serão realizados, estaremos aqui dentro do nosso município de Guarulhos. Hoje nós tivemos, junto com o nosso diretor, o Tiago, discutindo a questão do Museu do Migrante. Exatamente. Nós estamos, ele vem, e está bem avançada a questão do Museu do Migrante. Então, olha bem, são coisas que vão acontecer no nosso município. O intercâmbio, por exemplo, com a capital, onde os nossos artistas da cidade, a orquestra, a orquestra de jovens, vai tocar na capital, no Teatro Municipal. E onde a Ossesp também vai tocar aqui conosco. Então isso, quem vai ganhar é o nosso povo. Você teve um concerto de rock que vocês fizeram há pouco tempo? Rock concert, né? Rock concert, maravilhoso. Não, eu vou aproveitar a deixa também, dos meninos aqui, que eu quero organizar um evento também, gratuito, mas um evento solidário, com todos os artistas que trabalham comigo. A gente vai pegar um espaço legal, vou pedir para vocês me ajudarem nisso. E a gente vai fazer um evento, tipo, um domingo à tarde. Legal. E a gente vai fazer, tipo, um quilo de alimento não perecível, que eu tenho pessoas que estão precisando demais. E a gente pode estar fazendo isso sem cachê, como eu te falei, que dá para a gente fazer um trabalho sem estar sendo remunerado, basta a gente ter força de alimento. É isso, eu gostaria de dar um momento, né, como já foi dito, esse espaço democrático para nós colocarmos as nossas propostas. Enquanto outros governos, outras prefeituras estão acabando, por exemplo, com as orquestras, o nosso governo está mantendo a orquestra. Ótimo. Olha só, então, é algo diferente. Estamos criando orquestras na hora de você. Tem um orquestra que se chama Pop's Orchestra, que vai tratar de músicas, de temas de filmes. Então, é um projeto maravilhoso dentro do nosso conservatório, que é um projeto que nós estamos valorizando, potencializando, tanto que nós tiramos o conservatório de um prédio velho, que custava muito caro, que era alugado, nós levamos para um espaço próprio, que agora já tem sinal de Wi-Fi, já tem amplas salas, já temos estúdio público de música, um auditório, com o respeito e o carinho que os artistas do conservatório merecem e que o público, de um modo geral, também merece, pois nós temos 1.445 alunos estudando no conservatório. Isso é muito bom. Parabéns, legal. Muito bom, muito bom a gente saber dessas coisas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a reunião que vocês tiveram com a Associação Paulista dos Amigos de Arte, com o Silvio Marcondes. Como que foi isso? Fez parte de conseguir o resto dos artistas que vocês precisavam? Como que a Associação entrou? Acho que vocês estiveram em um teatro lá em São Paulo. A APA é quem realiza esse evento aí. Da Virada Cultural Paulista. Exatamente. Nós fomos muito bem recebidos pelo Silvio Marcondes, presidente da APA, que é mais um grande parceiro aí para a gente fomentar a cultura na cidade. Não, com certeza, olha bem, fomos recebidos com muito carinho, então olha bem, como disse aí o Tiago, nosso diretor, parceria de verdade, parceria é o início. Ele falou, agora é o seguinte, a primeira virada, nas próximas viradas vai ser algo que vai tomar toda a cidade. A ideia desse projeto que todos os cantos de Guarulhos, todos os bairros têm uma virada cultural. Tem uma virada. E como que vai funcionar a virada, a próxima virada, só ano que vem? Só ano que vem, até anual, né? Anual, né? E responder daqui o amigo, né, sobre a questão do Emicida, né? O Emicida entrará no palco na... Ele vai de palco nas 18h30 no domingo. No domingo. Nas 18h30 no domingo, aonde? Na Transguarulense. Na Transguarulense. Olha, muita gente, viu, o retorno que dá? A Sol já tá elogiando a ideia do evento solidário. Então é isso mesmo que eu quero, gente. Eu quero gente fazendo atitude e falar menos e agir mais. Sempre, tá? Sempre falo isso, né? Como os meninos aqui tão fazendo, né? É, mostrar a diferença, mostrar pra que venham, né, menino? Adoro chamar as outras meninas. Adoro. Né, meninas? Mais ou menos. Gente, obrigado pelo carinho. Eu vou desligar agora aqui o meu Face. Vou continuar a entrevista com eles e quarta-feira vocês me assistem. Beijo a todos vocês. Até. Vai lá, obrigada. E fora da Virada Cultural, quais são os próximos projetos que vocês estão se engajando agora no mês de maio, julho? Nós temos vários eventos, né, secretária? Tem um aí que eu tô, no fim de semana, até me emocionei. É uma parceria das comunidades, né, das associações. Nós estamos utilizando um espaço público que é o Céu Ponte Alta, que é café com viola, né? Que lindo. Café com viola, onde grupos da música sertaneja e tal. E nós levamos o pessoal do pensionato, o pessoal da terceira idade para participar desse grande evento, né? E é todo primeiro domingo do mês que é realizado esse grande projeto que é café com viola. para dar um abraço aí para a nossa Vera, né, a nossa Vera Bianca e o... como é o... Não, não, o Vera Bianca. Esqueci o nome do parceiro dela. Um abraço para o Vera. Guaru, Guaru, desculpa, Guaru. E é todo o primeiro domingo do mês no Céu Ponte Alta. No Céu Ponte Alta. Dentro do teatro, um teatro maravilhoso, um espaço bacana na cidade. Quantos céus tem hoje em Guaru? Nove. 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 Nove cento. Outro evento bem importante que nós vamos ter em breve é que nós vamos realizar aqui é uma... a festa de aniversário dos 80 anos do Teatro Padre Bento, que é bem estar em breve e também o African Fashion Week, que já aconteceu em 21 países e pela primeira vez chega ao Brasil e nós trouxemos para Guarulhos também. E quando que vai ser? Sem nenhum custo, graças ao diálogo amplo e um bom relacionamento que nós temos com todos os movimentos, com os poderes, os três poderes, né, tanto legislativo, executivo e a sociedade como um todo. O African Fashion Week vai acontecer de 15 a 18 de maio, né, semana que vem já. Nossa, já. E onde que vai ser? Vai ser no Parque Shopping Maia. Nós selecionamos aí jovens das periferias para desfilar no African Fashion Week. É um evento que vai ter rodada de negócios, palestras, oficinas e vai parar a cidade porque é algo muito bacana. Não é apenas um desfile de moda, é um projeto complexo que vai discutir a diversidade, a questão, o tema racial e vai discutir a moda, né, como um tema transversal na sociedade. Muito interessante. Que dias que vão ser de novo? De 15 a 18 de maio no Parque Shopping Maia. Isso. Em parceria conosco. Vários outros eventos. Nós vamos ter em breve a Tech Game, atendendo aí um grande pedido que nós ouvimos bastante da garotada, né. E também até dos jovens, dos mais velhos, né, jovens de alma, mas tem mais idade, mas gostam de videogame. Então nós vamos ter a Tech Game, que é uma grande feira de tecnologia, no Damastor também. E vários outros eventos aí espalhados pela cidade. E para as pessoas saberem sobre isso, onde que eles devem entrar? Sempre na Secretaria da Cultura, no Facebook? Temos o portal, né, da Prefeitura. Temos também a página do Facebook, que é a Prefeitura de Guarulhos Oficial. Acompanha as nossas postagens, acompanha as nossas matérias. E nós estamos trabalhando muito, né, secretário? Sabemos do momento difícil que a cidade passa, não é fácil ter que lidar com uma situação orçamentária bem complicada. Mas, como foi dito pelo nosso prefeito, não fomos nós que colocamos a cidade nessa situação, mas nós vamos ajudar a tirar a cidade do buraco. E já estamos fazendo a nossa parte. O momento é de nós pensarmos, como foi dito, em unidade. Pensarmos em unidade. Está aí acontecendo. Esse fim de semana eu fiquei tão contente, Tereno, eu estou participando também junto com o Tiago, da questão do Adamastor. O Adamastor, o público do Adamastor, cresceu de uma tal maneira, com os trabalhos, não é que, Xamília, só o Tiago Ventura, foram três sessões, foram 1.800 pessoas no evento dele. Nossa, que maravilha. Tivemos a região urbana curta, casa lotada. Então, isso aí está mudando a história, o eixo cultural no município de Guarulhos. Nós estamos muito contentes. E é isso mesmo. Eu faço um pedido para todos vocês, toda a comunidade, todo o povo guarulhense. Ocupe os espaços públicos. Os espaços públicos pertencem a vocês. E o artista vai...